Essa imagem mostra o momento em que a equipe do Corpo de Bombeiros de Pato Branco chega em Mariópolis para atender a um incêndio de residência. Esta casa de madeira, que fica no bairro Grícolo, na rua 22, acabou tendo sua parte interna praticamente toda destruída pelo fogo. A família perdeu grande parte de seus pertences neste incêndio. Agentes da Defesa Civil Municipal controlaram as chamas até a chegada dos bombeiros. Não houve necessidade de intervenção nossa, porém a casa possui várias casas adjacentes, muito próximas. O que poderia ter espalhado esse incêndio, atingido outras residências e causado um dano com maior proporção. Então esse trabalho deles foi fundamental, essa primeira intervenção, e o nosso caminhão seria um apoio. Mas graças ao bom trabalho deles, não houve necessidade da nossa intervenção, mas a gente fez o deslocamento. E caso houvesse necessidade, teria o nosso apoio em realizar mais esse combate a incêndio.